Olha só, a gente não pode esquecer que na quarta-feira da semana passada, dia 6 de março, o Balanço Geral mostrou uma ação de vandalismo no quartel da Polícia Militar na cidade de Sabinópolis. Olha só, uma das janelas foi quebrada, uma das janelas do quartel foi quebrada depois que um paralelopípedo, uma pedra para calçamento foi lançada por um adolescente de 16 anos, acarretando, então, danos materiais. O rapaz foi detido por cometer ato infracional análogo ao crime de vandalismo contra a sede do quartel da PM na cidade de Sabinópolis. É um absurdo isso, viu? É um absurdo isso que vem acontecendo, não só aqui na região, mas em outras cidades, em outros estados. Acontece demais em São Paulo, no Rio, que eles atiram contra a polícia e agora está acontecendo aqui, mas vai acabar. Isso vai acabar.